Eu quero também te perguntar, você falou que o espírito pode incorporar na pessoa ou ficar ali do lado de fora, acho que atormentando essa pessoa. Existem casos assim, os evangélicos chamam de encosto, é um nome muito famoso, de que de fato o mal encosta na pessoa, ele encosta na pessoa e fica junto da pessoa, onde a pessoa vai ele está do lado, vai trabalhar, está junto, vai dormir, está junto. Então, tem casos que esse espírito não entra no corpo, esse espírito não entra, por exemplo, eu ia dizer, há casos que o espírito só perturba a pessoa quando a pessoa está em casa. Então, isso é um encosto, ele não entra no corpo, então quando ele não entra no corpo, a pessoa não tem essas manifestações espirituais. Então, às vezes ela participa de exorcismos coletivos, quando a gente faz o trabalho de libertação, aí ela não passa mal, geralmente ela não passa mal, sente, sente um arrepio, sente alguma coisa, as pessoas geralmente sentem. Mas não cai no chão, inclusive algumas vêm falar comigo assim, padre, mas o senhor fez a libertação, o senhor mandou o mal sair, teve gente que passou mal. Eu não passei mal, então eu não tenho mal espiritual, e às vezes tem, é porque não era uma possessão, a possessão que faz isso, entra no corpo, então toma conta da mente, e aí que a pessoa se manifesta, ela faz coisas que ela não lembra depois, muitos não lembram, muitos lembram, outros não, geralmente não lembram. Aí ela xinga, briga, tem gente que muda o comportamento da noite para o dia, você, por exemplo, é casado com alguém, e a pessoa é super carinhosa, e você chega à noite, a pessoa te bate, te xinga, mas não é a mesma pessoa, né? Existem casos assim. Sim. Então esses sinais de alteração da normalidade, todos eles podem estar ligados, assim, para a pessoa que tiver, para você que estiver em casa, tiver sentindo um demônio, mas meio isso, né? Existem pessoas que são assim, normalmente, tem pessoas que de dia está bem, a noite acorda de manhã, a pessoa quer bater, enfim, mas você sabe que dá para perceber que tem coisa que não está normal, né? Você começa a identificar, peraí, não está normal isso aqui, né? É como muitas pessoas que me procuram, elas se queixam que não tem sucesso financeiramente, ou não arrumam emprego, ou não dá certo as coisas, é porque, veja, eu digo para as pessoas, é normal não dar certo as coisas, faz parte do crescimento, você tenta aqui, erra, aprende, tenta ali, erra, aprende, a hora dá certo. Agora, tem gente que começa a perceber que, não, mas comigo não é normal, porque já são 20 anos, já são 30 anos as coisas não dando certo, amarrações, essas coisas assim, porque existem esses males, como a gente está falando, né? A possessão, o encosto, existem espíritos que encostam ou entram na vida das pessoas, às vezes, do nada, ou você está fraco espiritualmente, ou realmente ele te escolheu, e tem gente que não entende, mas por que para mim, pai, eu nunca fiz mal a ninguém? A gente também não sabe a mentalidade dele, porque ele escolhe alguém. Mas, geralmente, o mal entra na pessoa porque alguém fez alguma coisa ruim, aí a gente já entra na maldade, né? A maldade, na inveja, aí a pessoa vai e faz coisa ruim para os outros, quem nunca passou numa esquina e viu alguma coisa ali, algum trabalho, isso aí sempre vai fazer coisa ruim para alguém, né? É, separar casamento, a pessoa perder emprego, ficar doente, enfim, cada um pede o que quer, para o bem e para o mal. É, uma coisa que...